Fala aí galera, aqui é o Brick Pessoal No vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês Mais um episódio de It A Coisa Beleza? Essa série que vocês estão gostando pra caramba Então deixa o seu like e inscreva-se aí embaixo Beleza? E também não se esqueça de ativar o sininho E de compartilhar pra todos os seus amigos Sobre o canal, galera Então é isso, bora pro vídeo Espero que vocês gostem, deu muito trabalho pra fazer Então não se esquece do like, beleza? Porque inscrito tijolinho deixa o like logo Nem isso, tá ligado? É nóis, valeu, falou E bora pro vídeo, badau Beleza gente, agora que eu tô com essa espada Ele conseguiu, Bel A gente pode derrotar o Pennywise Sim Como que a gente devolve isso? Não sei, olha A gente precisa de mais planejamento Porque a gente não tem um plano ainda Então A gente vai ter que achar um lugar pra gente encontrar ele Pra ser bem estruturado Mas já? Mas a gente não podia ir matar ele, não? Não, o Steve tá ficando doido A gente demorou tanto pra chegar até aqui E você acha que a gente vai do nada pra ir lá pra morrer? Ah, eu tava tão animado pra ir pra lá agora É, pra chegar lá tu vai Aí se chegasse lá tu ia tremer nas bases de medinho, né? Tá, deixa eu pausar meu vídeo aqui É, tá bom, tá bom, tá bom Vamos, gente Vamos lá pra fora E aí a gente combina Vocês podem daqui a dois dias Encontrar a gente lá na casa do João? Sim, sim A gente encontra vocês lá Beleza Eu tento recrutar mais alguém Pro nosso clube dos perdedores E aí a gente já vai ser eu, você, eu, Steve, Bella, João e mais algum E aí eu acho que a gente vai estar mais forte ainda Tá, é verdade É uma boa ideia Steve, você tá triste? Eu queria matar ele hoje Calma, Steve Eu acho que o Brick tá com mais vontade de matar ele do que nós dois juntos Então a gente precisa ter paciência Gente, ele matou os meus pais Vocês não acham que a minha fome de derrotar ele não é maior do que a de todos vocês? Por isso que eu consegui empurrar a espada, eu acho, né? Tá, mas... É, porque você foi corajoso e você mereceu Tá bom, vamos embora logo, Bella, que eu tô triste Tá, não fica triste não, Steve Não fica triste Eu vou te pagar um lanche, tá bom? É, lanche? Sim A gente pode tomar um açaí também Viu só, como ele mudou de mão rapidinho Ô, Steve, vem cá Vamos logo, então Eu quero falar uma parada separada com você E tal, é papo de meninos Vai, vai Cara, você tá gostando da Bella? Cara Eu gosto dela, mas só que ela às vezes é meio chatinha Mas tem que aturar ela, né? Porque esses dias eu trouxe uma flor pra ela Tá, eu tô nervoso Eu trouxe uma flor pra ela Ela gostou bastante, só que ela não gosta que fale nisso Ô, Steve, seguinte Se ela aceitou a sua flor Ela ficou feliz, assim Ela retribuiu com alguma coisa? Ela me deu um beijo no rosto Mas não conta pra ninguém Porque só eu e ela sabe Então, mano Se ela tivesse jogado no lixo Ou falado alguma besteira Você já podia desistir Mas ela, ela mostrou interesse, cara Tu tem que, tu tem que Tu tem que Seguir o teu coração, mano Se você gosta dela Vai em frente, mano Eu acredito em vocês Vocês se combinam muito, tá? Tá bom Gente, vocês vão demorar muito aí? Não Bella, volta aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem um beijo em você Que isso? Meu Deus Tchau, Bricky Amanhã a gente se encontra Volta aqui Tchau Tchau Ah, esse é o meu garoto, moleque Boa, Steve O Steve mandou benzaço Mandou-lhe a beijoca lá na Lá na bela Ah, mas já era Já era esperado Eles eram muito grudadinhos Um no outro Assim, é claro que Ele gostava dela E eu acho que ela gosta dele também Apesar dela De vez em quando Não demonstrar isso muito Ah, será que Será que Ele me atende Se eu ligar pra ele? Ah, quer saber Eu acho que eu vou parar aqui E vou dar uma ligadinha pro João Beleza Tá Atende, João Atende Alô Oi Fala aí, João Beleza E aí, Bricky Beleza Como é que foi lá? Ah, cara Eu e a Eu e o Steve E a Bela A gente conseguiu Eu consegui tirar a espada do lugar, mano Você conseguiu? Sério? Como é que ela é? Ela tem brilhos Assim, ela é super cabulosa Como é que ela é? Conta, 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 conta Então, mano Lembra que eu te mandei a mensagem Que o padre falou Que ela era feita de obsidiana Aquele material fortasso Aham, sim Lembro Então, ela é feita de obsidiana mesmo Ela é duraça E ela é bem afiada E tem uns brilhos, assim Que parece que ela é mágica, mano É sério? Então eu acho que a gente vai conseguir derrotar ele, então Sim Mas a gente vai precisar de um plano Um plano Um bom plano, inclusive E também de treinamento Que nem a Bela tinha falado Você lembra? Sim, eu lembro o que eles falaram Mas e aí? Eles estão aí junto contigo? Não, eles tiveram que ir pra casa Porque eu falei que Daqui a uns dois dias, mais ou menos A gente já podia atacar E que eu ainda ia ter que ver o plano contigo E revisar tudo certinho Aí eu dispensei eles Ah, então beleza Eu já terminei o negócio aqui com a minha tia Já, então A gente pode se encontrar na sua casa? Beleza Me encontra lá em casa Que aí A gente já pode conversar Sobre tudo o que aconteceu Enquanto você tava Você tava fora E a gente já pode começar E a gente já pode começar a fazer Meio que um campo de treinamento Pra gente treinar As nossas artes marciais Com as espadas Ah, eu acho isso uma ótima ideia Então cinco minutos Eu apareço na sua casa Pode ser? Pode ser, João Valeu Valeu, valeu Até mais Ah, beleza, moleque Ah, agora eu vou encontrar com o João Aqui em casa Tomara que ele não demore muito, né? Porque aquele moleque Ele costuma se atrasar Breaky, cheguei Ah, beleza Agora minha mochila tá toda organizada Ah, tá O João chegou João, já vai Oi, mano Nossa, que demora Aê, boa E aí, beleza? Pode entrar, fica à vontade Caramba, caramba Tá, me mostra a espada Vai, vai, vai Olha isso, mano Meu Deus Que espada da hora Nossa, deixa eu ver Olha na luz Olha na luz Hã? Posso segurar ela? Eu não sei se você vai conseguir Mas pode tentar Ó Vai cá Ai, ai Não dá pra tirar Como é que eu não consegui tirar do chão? É porque tem uma parada toda Que o padre disse Que tem que ser digno De empunhar a espada mestra Porque ela é Ela é super poderosa E eu não sei porquê Mas eu sou digno de segurar Os meus pais Ai, cara, eu não quero nem lembrar disso Mas o João Chega aqui Não vamos lembrar disso Não vamos lembrar disso Inclusive, cara A gente tava precisando de um tempo livre, né? Um tempo pra gente visitar a pedreira Que a gente ia todo dia nas férias passadas A gente não foi uma vez esse ano Então, eu tava pensando Depois que a gente terminar tudo isso Derrotar esse palhaço A gente podia tirar umas férias Tipo, de uns dois meses mesmo É, é uma boa mesmo, cara Eu ainda tenho que desmontar essa árvore Porque agora o Natal já passou E eu acabei que nem tive tempo de comemorar Porque eu tava Eu tava preso, né? Ah, mas... É verdade Eu passei o pior Natal da minha vida Preso lá naquele lugar E eu nem sabia que já era Natal Mas você foi quanto tempo lá? Eu nem pedi isso Cara, eu fiquei uns dois dias, eu acho Eu não tenho certeza absoluta Tá, mas como é que é O nome daquele cara mesmo? Como é que ele era? Ah, era o Marcos Ele... Ele era o cara que eu tive que matar, né? Que o Pennywise mandou eu matar ele Ele era bem gente boa Ele, inclusive, parecia um pouco com você Só que ele era mais velho já Nossa, e ele tinha uma família? Tinha filhos? Alguma coisa? Não, eu falei pra vocês, né, mano? Que o Pennywise matou todos os familiares E todos os que ele conhecia Antes de ele morrer Por isso que quando chegou no fim Ele já tava pedindo pra mim matar ele Porque ele não tinha mais ninguém E eu pelo menos tinha vocês, né? Pois é, mas... Cara, esse palhaço vai ter que pagar Por tudo que ele fez, sério? Sim, velho Bem, mas vamos... Deixa mais com raiva É, vem cá pro meu quarto Porque a gente pode formular um plano aqui E eu acho que isso vai ser uma boa ideia A gente fazer um plano tudo certinho, sabe? Pra gente derrotar esse Pennywise Agora a casa é toda minha A gente pode transformar ela num centro de... De planejamentos, sabe? Pois é, e como é que você vai pagar as contas tudo agora? Ah não, os meus pais já deixaram tudo pago Até eu morrer Eles pagavam por mês lá Um negócio a mais Que eu não entendo direito E aí Eles... Eles têm... Direito a luz permanente E várias coisas E eu não preciso pagar mais nada Ah cara Pelo menos isso, mano É Tá Bom, mas agora a gente já pode começar a planejar Vem cá O meu quarto não tem nada ainda A gente vai ter que... A gente vai ter que ver o que a gente faz aqui Tá, eu vou descer lá embaixo E aí Eu vou pegar umas mesas Algumas coisas A gente faz tipo um setup de investigação aqui em cima, beleza? Tá, beleza, beleza Se quiser ajuda é só chamar, tá? Tranquilo, eu vou lá Ufa Nossa, eu acho que ficou muito bom João João Não tem mais nada lá embaixo Cara Eu acho que ficou irado o nosso quarto Cheio das fotinhas Ficou muito bom, cara Cara, isso tá demais, cara Nossa, eu tô muito orgulhoso da gente Sabe o que eu achei mais irado? Esses lugares pra mim colocar as espadas Olha isso Sim, olha só Tem até os detalhes ali Roxo e amarelo, cara Que da hora Sim, mano Ficou muito bom, velho Ficou muito bom mesmo Eu tô orgulhoso da gente E agora a gente já... A gente aproveitou o tempo que a gente ficou aqui fazendo A gente já planejou o nosso plano, né? Sim, sim A gente já planejou tudo certinho Ah, agora as fotos é colocar Eu espero que dê tudo certo Eu espero que aquela realmente seja a casa do Pennywise Mas a gente vai ter que ir lá Pra conferir se é ela mesma E tentar achar a entrada pro covil dele Ele deve ter um covil, né? Um lugar pra planejar as suas coisas Sim, então a gente vai ter que combinar Primeiro que eu tive com a Bella, não é? É Mas eu acho que... Eu acho que seria melhor a gente ir só eu e você Lá na casa dele Pra pelo menos a gente já saber Aonde é a entrada do covil dele Sabia? É verdade, né? A gente tem que dar tudo uma estudada Ao redor da casa dele É E aí depois A gente vai Quando já for executar o plano A gente chama o Steve e a Bella Pra ir com a gente É uma boa ideia O que você acha? É bom, né? Você acha uma pesquisada Pelo Google Maps Alguma coisa Pra ver o que tem ao redor da casa dele? Ah, uma boa Vai Dá uma pesquisada aí Ih, encontrou alguma coisa, João Tá, eu tô olhando Ah, não tem nada demais Parece uma casa normal mesmo Ah, tá Mas a gente vai ter que de qualquer forma ir lá ver Porque é o único lugar dessa cidade que é assustador de verdade, né? Sim Nossa, isso é muito macabro Olha aquela ali Olha essa foto É Mas, ô, 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 João Oi, Paulo Você não acha que pode ser também dentro do esgoto o covil dele? E não dentro da casa? Pode ser também, mas... Por quê? É estranho Porque tem uma casa assim E ele ataca de 30 em 30 anos É, meio estranho mesmo, cara Mas sei lá De 30 em 30 anos ele deve ter É, na verdade eu acho que é de 20 em 7 e 27 Mas enfim Ele deve ter uma base pra se estabelecer E formular em seus planos de amedrontar essas crianças, né, cara? Sei lá Verdade Ah Tem tipo uma sala cheia dos negócios de como assustar a menina É, que nem a nossa agora, né? Haha É verdade Mas, ô, ô, João Tá, então... Fala, fala Aqui, desculpa interromper Mas você perdeu, cara Perdi Perdi o quê? O Steve e a Bela O Steve e a Bela Mas o que que deu? Ele deu um beijo nela, é? Meu, esse é meu garoto Meu, meu primo Nossa, esse aí É o puxo do primo, sabe, né? Bravo, 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 é Nossa, gostei Eu gostei Eu falei com ele Cara, toma coragem E se tu gosta mesmo dela Vai lá e não sei o quê Aí ele foi E me deu um beijo nela E saiu correndo, assim Aí ela saiu correndo Querendo bater nele Mas... Mas vai dar certo, né? Eles combinam muito Ah, ela não quis um beijo? Não, foi tipo espontâneo, assim Ele chegou assim E saiu correndo, velho Nossa Esse aí É, é... Pegou ele no caminho Sei lá Ele não entendeu... É, ele não entendeu direito O meu conselho, né? Mas pelo menos Ele já fez alguma coisa Já é bom, né? Verdade E se ele estiver namorando Quando for lá? Nossa, ele vai querer ser o herói dela E não sei o quê Vai que ele... Ferra o plano Não, não quero nem pensar no pior É Tá, mas vai dar tudo certo Vamos lá Vamos lá embaixo agora Que agora a gente já separou todos os itens Pra gente fazer o nosso Centro de treinamento do Clube dos Perdedores E a gente vai Organizar um pouquinho Bora organizar um pouquinho aqui fora E... E aí a gente já faz o nosso centro de treinamento De artes marciais Tá, pode ser aqui Aqui tem bastante espaço, né, João? Meu Deus Aqui tem espaço até de sobra Beleza Então bora Mãos à obra Ufa Nossa, João Hoje a gente trabalhou pra caramba Mas ficou bom Olha isso Nossa, tá até... Tá ficando até de noite já Ai, ai, eu... Beleza, mano Agora que já temos aqui a nossa base de treinamento Bora começar a treinar, né? Sim, agora a gente vai ter que dar o nosso máximo Pra destruir esse Pennywise Então bora E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri